A bênção do Senhor possa estar cada dia, a bênção de todos vocês, com Deus. Amém. Se tem que chamar por um ano, e aí as línguas estão aqui na frente. Bezer, Milda, todos da família. Estava ouvindo tudo isso, por um ano feito. O que é isso? Vamos fazer a reitura do São 103. Vamos dar uma fita de artes e artes e artes. Porém, a gente vai colocar uma fita de artes e artes e artes e artes. Salmo de Deus Ouvir-te a louvar a Deus Por amor e sua graça Tito no seu salmo Bendize, homem e alma Ao seu E tudo o que lhe Bendiga o seu santo Bendize, homem e alma Senhor E não te esqueças De mim E seus perfeitos Ele que perdoa Todas as suas iniquidades E sara Todas as suas Enfermidades Quem revime a tua vida Da perdição E te coroa De benignidade E de misericórdia Quem enche a tua boca Do bem De sorte que a tua Mostridade se renova Como a água O Senhor O Senhor faz justiça E o ritmo A doido Oprimível Fez notórios Os seus caminhos A mãos eras E os seus filhos Seus feitos Aos fins de Israel Misericórdia 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 Grande benefício Concedido Ao Nelsinho Esposa E a E também A seus Salvador A todos nós Que estamos aqui Temos que agradecer O Senhor Por esta Grande festa Esta grande maravilha Esta grande vitória Só o Senhor Que pode Abençoar A cada um de nós Que estamos aqui Abençoar A Yangu Todas as famílias Que estão presentes Vamos pedir Para todos E o Anacif Para orar Ao Senhor Agradecendo A Bíblia Boa noite a todos A paz do Senhor Orarmos a Deus Amado Deus Soberano Eterno Pai Pai de nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Levamos as nossas vozes Em oração Na noite Quando te agradecer O Senhor Por esta oportunidade Que nos dá Para que estamos Por esta grande Dada de comemoração Pedindo Pedindo ao Senhor Dizemos Amém 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 Que cada um A benção do Senhor Possa estar Sobre todos Vocês Muito obrigado Amém 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 Aleluia Aleluia